Fala família, tudo bom? Tô aqui na Guimarães Motos, como vocês conhecem já esse local E ó que legal, deixa eu mostrar pra vocês antes de qualquer coisa Deixa eu mostrar pra vocês como é que chegam as motos aqui na Guimarães Como é que chegam as motos, ó Elas chegam assim, ó É uma caixa, é metal E elas vêm semi-montadas Deixa eu tentar mostrar outra aqui, que já tá sem o plástico Elas vêm todas embaladas Essa aqui é uma moto pra comprar pão, eu acho Deixa eu ver se é pra comprar pão É uma moto pra comprar pão também Olha que maravilha Chegaram agora, tá? Agora, agora, agora E elas chegam assim Olha que maravilha Olha que legal Então elas vêm semi-montadas E depois elas vão pra montagem Acabaram de descer do caminhão Estão aqui só aguardando A retirada dessa, olha como é Bem montado isso aqui Tudo bem Bem fechadinha Elas vêm todas Protegidas Pra não ter arranhão Nem nada Pra também não haver vibração Olha que legal, gente Eu acho que vocês nunca viram isso Legal, né? É... e aí Deixa eu falar uma coisa pra vocês Bem legal Pessoal de Salvador Aqui na Guimarães Vai ter Nesse sábado Dia 7 de dezembro Vai ter um evento Que o Jura faz todo ano Todo ano o Jura faz Que é Um brechó Olha que legal Brechó De motociclistas É muito doido isso E aí o que que ele faz? Ele propõe que Os amigos aqui Motociclistas, né? Eles vêm pra cá E colocam à venda Os produtos Que eles não usam mais Capacete Luva Jaqueta E aí a galera Coloca aqui em exposição Ele coloca mesa Coloca Cadeira Um monte de mesa E aí a galera vai Expondo seus produtos à venda Luva Capacete Protetores de motor Acessórios de moto Então o pessoal Traz pra cá Pra esse brechó Bem legal, né? E aí você pode Você vai ter a oportunidade De comprar uma Um produto Um capacete Bom Uma luva Claro, usado Mas de boa qualidade Bem conservado Num preço bem legal Um preço de brechó Então se você é daqui de Salvador Região metropolitana Aparece aqui Na Guimarães Motos Nesse sábado Dia 7 de dezembro De manhã A partir das Acho que 8 horas da manhã Vem pra cá Que vai ter esse brechó Então você vai ter a oportunidade De comprar acessórios Produtos Com preço bem reduzido Bem barato Mas eu não tô falando De produto novo É brechó, pessoal Tá? São os próprios Colegas motociclistas Que vão colocar à venda Os produtos aqui Tá bom? Então Tá aí a dica Dia 7 de dezembro Venham pra cá Na Guimarães Deixa eu chamar aqui Lucinho Já de supetão Tá vendo? Nem falei nada Já liguei a câmera Vem, Lucinho Já liguei a câmera Não falei nada Vem pra cá, Lucinho Olha isso aqui, gente Isso aqui Vocês gostam de olhar Pra isso aqui Quem é esse cara aqui? Vocês já conhecem também Marcinho E aí, Marcinho Boa aula do senhor E aí? Me fale aí O que você tem aqui Pra essa galera O cara que entrou aqui O povo fica doido Quando vê esse salão Cheio de moto E ainda tá vazio É? É mesmo aqui no meio, né? A gente, graças a Deus Teve um movimento bom Que bom Teve um movimento bom A gente me fale aí O cara que entrou 500X Tem BMW 310 A que você chama de Prima Rica? É, Prima Rica Mas deixa eu falar uma coisa Vai entrar Eu vou lançar esse vídeo aqui Antes de entrar O Test Ride E eu me surpreendi Com essa motocicleta Eu fiz o Test Ride Eu chamo de Prima Rica Mas ó galera Fiz o Test Ride Assistam o Test Ride Dessa motocicleta E assim É melhor do que o XRE300 Eu vi até um Um vídeo que você postou Com um amigo seu Que tem um até Sim Antônio Rodrigo Isso Diz que ele gostou muito da moto Gostou E eu aprovei Eu rodei nela Aí galera É o seguinte Eu rodei nessa moto É que vocês não viram ainda O Test Ride O Test Ride É, surpreenda-se Essa moto aqui é surpreendente Eu me surpreendi Eu tinha um preconceito Mas ela é melhor Do que uma XRE Me diz o preço dessa moto Completa já com Parabrisa Parabrisa os protetores Farol auxiliar O protetor de escapamento Ali do lado Que ele colocou também Olha, já tá completinha Tá completona Tá bem completa Deixa eu mostrar mais aqui Essa moto é de 2018 Mas essa moto tem 2 mil quilômetros somente Vocês estão pedindo quanto? Essa moto Não é nossa Consignada Eu não posso aceitar a troca O proprietário dela Deixou ela pra venda Por 20 mil 20 mil? Será que tem negócio? Eu acredito que sim Eu acredito E falo com o proprietário Pode ser que ele baixe alguma coisa Cara, tá pronta Não tem que Tá zero 2 mil quilômetros E não gasta mais nada Por que que não gasta mais nada? Porque ela tem tudo Ela tem esse suporte aqui De GPS Ela já vem com esse Suporte de celular O GPS A mesma bolha que o Antônio Rodrigo tem Na dele A mesma bolha Com esse amortecedorzinho Poxa, vale a pena Viu cara Agora eu acho que tem Se tiver negócio Melhor ainda Tá com protetores Vamos pensar o seguinte pessoal Só de acessório aqui Vamos chutar uns 3 paus Por aí Descanso central Não sei se ela vem já Com descansão central Não sei Protetor de cárter Descanso central Descanso central Não vem não O Antônio Rodrigo Meu amigo comprou Já tá com a bolha mais alta Que foi acessório Com defletorzinho Já tem esse auxiliar Com esse protetor de tanque Isso aqui é dela? É dela Ó Deve ter uns 3 mil reais aqui Só de acessório Bem fácil Bem fácil Sério mesmo Se ele for ter colocado Lá na BMW mesmo Se você tá buscando uma XRE Cai fora Pega essa moto aqui Tá E aí eu vou colocar aqui embaixo Vai estar o telefone do Lúcio Vocês vão entrar em contato com o Lúcio Pode ser o WhatsApp mesmo Sim Pode Tranquilo Então vai colocar o WhatsApp do Lúcio E tá Essa Você vê que eu não dei nem bola Pra 500X Cara Eu tô apaixonado por essa moto aqui G310GS Cara Impressionante essa moto Impressionante Tá Fala dessa aqui É 500X 2015 2015 Tem 36 mil rodados É aquele primeiro modelo né É Um ex Um ex E voltou a ser presente Nosso cliente Ele tinha uma DL650 Vendeu Pegou essa 500X Pra rodar mais na cidade Do que viajar Mas ele fazia viagem também Por isso que tá com a quilometragem Um pouco mais elevada Tá por R$19,500 É uma motocicleta fantástica Muito boa Econômica Confortável Pra quem quer fazer as duas coisas Viajar e andar Principalmente na cidade É uma moto que eu garanto aí Que é muito confortável O pessoal não vai passar perrengue Qual o preço Lucinho? Ela tá pra R$19,500 2015 2015 15, 36 mil rodadas R$19,500 ABS Protetor de motor Tá com Protetor de carta Tá com suporte pra balaterra Protetor de mão Protetor de punho Bolha elevada E suporte pra balaterra Traseiro também Tá completa Tá completíssima Ah, afastador de alforje Mas aqui já é um Aí já é o suporte de bala mesmo Give né Tipo Give Caramba Ela tá prontinha pra viagem também Pneus novos 2015 42 quilômetros Mil quilômetros 36 mil Desculpa 36 mil quilômetros E R$19,500 R$19,500 Linda Tá legal o preço E essa de vocês é consignada também? Essa é nossa Tem jogo? Tem jogo Tem jogo A gente aceita a moto como entrada também É moto de menor porte como entrada É isso que eu acho massa Aqui tem jogo E caso não tenha moto Vem pra cá que a gente conversa Ou é isso Brasil inteiro Se você é do Brasil Ficou doido por essa moto Entre em contato Que a gente dá um jeito A gente tem parceria Com algumas transportadoras A gente consegue um preço legal Outro detalhe da G310 Que eu tô apaixonado Pra essa moto Cara velho Eu compraria mesmo Se eu não tivesse Já com tanta moto Ela já vem com esse protetor aqui também Tá? Não é original de fábrica É esse protetor aqui Tem a Tenerê Ó a Tenerê Ela é 2017-18 Essa sim tá um pouco rodada Porque realmente o cara viajava com ela Pra trabalho 42 mil rodado Ah, tá legal Ela tá por 14.500 Que ano é? 2017-18 Ah, tá legal Agora também tem detalhe Protetor de motor Ela tem Ali sim Ela tem um afastador de alforte Sim Né E o baú traseiro Não, ela tá bem rodada Tá legal Não tá muito rodada Acho que tá Tá legal Agora é uma foto que foi realizada O cara tinha Tinha Essa Maniazinha dele boa Que é uma mania boa De você cuidar do seu veículo Certo? Porque Todo mundo tem que cuidar Além disso Um produto que você sua Pra ter Né Você tem que dar manutenção Pra pegar uma estrada Pra assim Rodar livre de qualquer dano Qualquer problema Que dê For tudo Largue na mão Com certeza Ainda mais o cara De rodovia Lembrando pessoal São 42 mil quilômetros De rodovia Exatamente É uma moto saudável Rodou em rodovia Não só Em trânsito É Moto severo Tá aqui É uma moto de viagem Deixa eu mostrar mais um pouquinho dela Muita gente Tá quanto, Luciano? Essa tá por 14.500 14.500 42 mil quilômetros rodados 2.000 e? 2017-20 Ah, legal É o último ano dela Último ano Último ano dela Moto muito boa também Um motor confiado Demais esse motor Tá legal Gostei Já com aquele painel novo Tá pessoal É Inclusive Eu A gente tá com esse suporte Pra o GPS E eu tenho um aparelho também Que ele deixou pra gente Tá Ah, ele já vem com o aparelho? Já vem com o aparelho Ó, se liga De novo Moto completa pra viagem Já com o GPS Pô, caramba Legal Isso aqui o que que é? Aí é aquele botão Dispositivo Que marca a hora aqui Né Ah, tá Vai também Como ela tá aqui Pacote fechado Como a gente recebeu Que legal, cara Quanto é mesmo? 14.500 14.500 E tem conversa Tem conversa? É É da casa? É da casa Caraca Show É só chegar pra gente Chegar aqui e conversar Legal Sabe o Guimarães Sabe o que Guimarães tem? Sim, Guimarães tem jogo Mostra aí O que mais? Essa é a minha? Essa é a sua maior A sua irmã mais velha É a mil Tá quanto ela? Ela tá saindo por 53.900 Com pagamento a vista Cara, show de moto Show Essa é fantástica Essa é a mil cilindrada É a mil cilindrada É uma moto que Pra quem gosta realmente De pegar uma estrada pesada E viajar pra longe É muito bem Show de moto É uma moto super confiável A versão XT é incrível E ela é linda É, linda mesmo Ó, Lucinho Mais moto usada Eu quero as usadinhas também Se você tem algum anão Se quiser falar Fica à vontade, viu? É, cara Tem uma oportunidade aqui Essa CB300 Você tem 8.000 km Eu vou começar a me tremer Ela tem 1.15 km Ai, meu Deus É de um cliente meu É uma pessoa de confiança É uma moto super bem cuidada O único detalhe Que eu vi nessa mudou-cicleta Foi esse arranhão Aqui no Paralama Só e somente só E a gente não tem Por que responder Não, e aí Deixa eu fazer a pergunta Já trincou essa zorra? Não Essa moto Tá tranquila, tranquila Tranquila Tranquila, tranquila Vai sair com garantia de câmbio E mantando aqui na loja É mesmo? 3.000 km Ou 3.000 Vocês são corajosos Tá quanto ela? Tinha toda seita Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu puxar ela pra frente É, puxa pra frente Eu sou, eu sou Eu sou suspeito, viu? Você vê, galera Não tem armação aqui Os caras sabem Eles sabem que eu sou Que eu sou pé atrás Com uma moto dessa Se tivesse armação Vamos lá Se tivesse armação Entre a gente Nossa, vamos falar Do moto tal Você nunca me mostraria Essa moto Tem a maçã, pessoal Primeiro que ela não estaria Nem aqui É, e aqui A gente faz questão De pegar a moto sim Vamos ver aqui Olha os detalhes Olha o motor Tá tudo seco mesmo Eu acho assim O mais importante é Tem garantia de câmbio e motor E você sabe onde procurar Que a gente tá Sempre à disposição O Guimarães Motos Sempre em portas abertas Ano Quilometragem 2015, 16 8 mil quilômetros Essa moto A gente tá pedindo Lela 9,900 9,900 Garantia de câmbio e motor 3 meses ou 3 mil quilômetros É isso aí Ó Já sabe, hein Ó É bacana É bacana Mostra outra aí Aqui nós temos duas Inazuma Uma 2014 e 2015 Que é essa aqui Que tá pra 11,5 E uma 2015 e 2016 Que tá pra 12,5 Também Ó a motocicleta da Suzuki 250 cilindradas Dois cilindros em linha Refrigeração líquida Câmbio de seis marchas Então é uma 250 Que tem um porte um pouco maior Ela realmente é um pouco mais pesada Que a RDM Que as concorrentes Mas é uma moto Que lhe dá muito mais conforto E segurança Pra que se você quiser pegar a estrada Inclusive eu vou colocar aqui No card O vídeo que eu já fiz dela De review E test ride Eu gostei muito dessa moto Inclusive É uma observação É o mesmo motor Da Vestron 250 Vendida lá fora Exatamente É o mesmo Exatamente o mesmo motor E moto fabricada Pela Hauju Que infelizmente A Vestron 250 Não veio pro Brasil Porque ela tá fora Do Euro 4 Que é a emissão De poluentes Entendeu Então por isso Que ela não Veio pro Brasil E a Inazuma Não deu continuidade Mas eles estão revendo Isso aí Outro detalhe Essa moto é utilizada Nas forças policiais Da China E da Índia também Da Índia também? Não sabia Mas a força policial chinesa E agora o Luciano Também trazendo essa informação Forças policiais Chinesas e indianas Utilizam essa motocicleta Exatamente O tema que temos aqui O SV650 Que é o mesmo motor Da Vestron Ah, isso aqui é show 650 centígrados As ABS Show Show Já tá pronta pra viagem Então é Essa aqui tá com bolha Fora auxiliar Ele botou essa proteção Do radiador Que ajuda a captar Um pouco mais de vento Pra refrigeração Apesar de ser Refrigeração líquida Mas ele é bom Você captar um pouco mais de vento É isso aqui? Ela não vem com isso aqui, né? Ela não vem com esse Vamos dizer assim É tipo de um spoilerzinho lateral É, eu achei diferente, viu? Deu uma vida também Maior a moto É Ela é 18,19 Tem 8 mil quilômetros E tá pra 24 quilômetros É daqui da casa? É da casa também Tem negócio, tem jogo Pode trazer Tem rolo Bolzão pronto aí pra viagem A galera faz rolo aqui, viu? Você traz sua moto Exatamente Tem rolo Ah, outra coisa Tem suporte aqui, ó Tem suporte da G E M5 Monolo Monoqui Monoqui Isso aqui é caro, viu, galera? É caro Só o suporte é muito caro É porque são duas coisas diferentes, pessoal Isso aqui é vendido à parte Isso aqui é vendido à parte Isso aqui São três peças diferentes Não pense que é um conjunto só Isso aqui é uma coisa Isso aqui é outra Isso aqui é outra São três preços diferentes Então tá tudo incluso aqui nessa motocicleta Qual o preço? 24,500 8 mil quilômetros 2018, 2019 Movinha ABS Lembrando que essa moto tem dois cavalos a mais que a Vestron, tá? Cinco cavalos Cinco? É É mesmo? Elas são 76 cavalos, a Vestron 71 Ah, então não me enganei Pensava que só tinha dois Dois cavalos Muito boa, cara Muito boa Muito boa Muito boa Quem gosta de Montestreet Pode vir É econômica Você viaja tranquilo Outra coisa legal é O banco não é Não é lá essas coisas Mas não é bipartido Isso é vantagem, tá? Exato Sempre vantajoso O banco bipartido é um problema Aqui eu tenho uma CBRzinha 2012, 2012 Deixa eu botar de lado Essa moto aqui tá pra 9,900 É uma moto carenada Uma CBR 250 da Honda Refrigerada a água É, é geração líquida É uma motinha que é Quem quer uma moto Que não seja tão caro E uma moto mais esportivazinha Que gosta de dar um rolê Com uma moto carenada e tal É a moto Eu sempre recebi Eu recebi muitos elogios Dessa motocicleta É uma moto econômica Não é uma moto viver ruim Que ano? Essa é 2012, 2012 Preço? 9,900 9,900, 2012 Tem conversa também Lógico Aqui não tiver conversa Você fala Porque aí É moto de cliente, né? Aqui tem a linha Aqui é a B King B King Essa aqui É que eu chamo a Inazuma De mini B King Essa aqui É a cara de uma A cara da outra É a cara da outra É igualzinho Mostrar pra vocês Tá aqui a B King Tá aqui a Inazuma É igual Essa moto é linda É sonho de consumo De muita gente A B King Muita gente Sonha com essa moto É belíssima E tá nova 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 Galera Olha o painel Dessa moto Olha isso aqui Isso aqui Não é Não é o painel Isso aqui Olha Isso aqui é a chave Aqui é o bocal Mas olha o painel Dessa moto Caraca Quanto é que tá Essa moto Essa moto A gente tá pedindo 31 Mas se você chegar Com 30 Aqui tá feito Amortecedor de direção Já vem de fora 31 Mas se chegar Com 30 Balançar o dinheiro Leva Mentira Sério Sério 29 29 hein galera 29 mil Agora 28 não leva não Viu 29 Tá no limite aqui Mas isso é até financiado Financiado Show de bola Porque geralmente Rolam uns negócios 29 se for à vista Mas não tem isso não A gente Pelo ano dela Que ela é a moto 2010 2011 A gente vai Entrar em contato com os bancos Pra ver se a gente consegue Que já dificulta um pouco mais Porque o ano dela Já dificulta um pouco mais Pro financiamento Então corre galera Ó 29 mil 1300 cilindrados Essa moto é um É um canhão É um canhão mesmo É Lindas 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 As R Lembrando A R saiu de linha Tá Mas não quer dizer Que é um problema Ah meu Deus Não vai ter peça Não é isso não pessoal Saiu de linha a R Mas as peças São fáceis de achar Porque a família 500 Mas essa moto É linda Que ano 2014 2014 A moto interassa Essa motocicleta com ABS Eu tô pedindo ela 17 mil reais Eu tenho a 2015 2015 Tô pedindo 19 A mesma coisa A ABS também Agora são duas motos Lembrando que A Honda A linha CB Da Honda Ela quer Passar pra o seu cliente O cliente Honda Ou o motociclista O que? Conforto E economia Isso Não são motos feitas Vai aparecer Eu tenho um R3 aqui Tem muita gente Que vai dizer A R3 anda mais que a 500 Realmente Ela vai no finalzinho Ela vai andar um pouco Mais que a 500 Mas A 500 vai ser Muito mais econômica Certo? E você vai ter uma moto Que dispensa comentários É uma moto Dessa Eu sei que Rafael Da RL Motos Diz que fez 28 Mas Vamos nessa Beijão Rafa Tem que andar muito Pianinho Tá linda essa cara Essa tá linda E tô recebendo outra Essa semana Caramba Tá linda Tá linda Tá quanto? Essa aqui a gente tá pedindo 18 2016 2016 Essa moto Se eu não me engano Tá com 22 mil rodadas Olha quantas opções galera De semi novas Tem outra aqui Que não A gente Pode tentar financiar Mas não sei Se tem um como financiar Ela é 2012 2012 Ela é uma CBR 600F É um motor da Hornet Sim Que é um motor já conhecidíssimo Tá Ela já vem com escapamento esportivo Tá A Kropovic E Elimidador de rabeto É uma motocicleta Muito bem cuidada E só tem 12 mil quilômetros Quanto? 12 mil quilômetros Ela A gente tá pedindo nela 24 mil Caramba Muita opção 4 cilindros Né pessoal? 4 cilindros Injetada 4 cilindros injetada Pessoal Olha quanta oportunidade tem aqui Agora tem uma aqui Gente É uma plantação de motocicleta Suzuki GSXSF Eu acho linda essa moto É carinada Certo? Pra quem quer pegar uma estrada E ter uma potência a mais É linda Essa moto 1718 Ela tem 1800 quilômetros rodados Hoje eu conversando com o proprietário dela A gente tava pedindo 42 mil A gente baixou essa moto hoje Pra 39,900 39,900 Ela já vem com o slider de proteção E tá tudo original Tem financiamento pra ela tranquilo, né? Tranquilo Fácil, fácil, fácil Tá Aqui é a GSXS1000 Naked Naked Sim Em cada idade 2016, 2017 Essa não é nossa Seria um cliente nosso Tá pedindo 37 mil reais E ela tá por 27 mil quilômetros rodados 27 mil e tá por qual valor? 37 37 mil Bom, aqui agora é zero Tem mais alguns? Não Agora só A gente vai ter mais moto zero Aliás, tem uma XJ ali Bora ali, vamos lá Vamos lá Uma plantação de motocicleta Muita moto Tem muita opção E assim Mesmo que você não seja daqui de Salvador Você tá em dúvida Manda o WhatsApp Tá Manda o WhatsApp Ele vai fazer questão de atender E mostrar tudo em detalhes Tá Não se preocupe em relação a isso não Aqui vai amarra a XJ6 XJ É uma moto que tá inteira também 2015, 16 Tem 17 mil quilômetros rodados E tá pra 26 e 500 Mas aqui como a gente sempre fala A você que a gente é jogo aberto Pra gente não mostrar só o lado bom Ela tem um amassozinho no tanque Deixa eu ver Galera Ele tem esse amassozinho no tanque Que nós não mexemos Pra gente realmente mostrar Sim E não Isso aqui não tá Não tem pancada forte Amassou Não pegou na quina Então você pode ter É Não tá craquelada a pintura Exatamente A gente deixou como tá a pior original Aqui galera Eu tô passando a mão Não tá craquelada a pintura E o adesivo Eu acho que ele deixou a moto tombar lateralmente E não tinha um slider na época Sim E eu não entendo Onde foi que ele deixou Porque não cai no chão Não Pegou o guidão Ah entendi Porque não tá craquelado Não arranhou O que eu penso É que ele pode ter encostado em alguma Um carro Um carro Um pilastra Porque como ralou Uma adesiva Entendi Porque a pintura não tá rachada Não tá craquelada O guidão O guidão foi trocado Tem mais alguma coisa pra você mostrar Agora aí Ah sim Eu não sei se Guimarães já lhe mostrou Ele falou As duas que chegaram De São Paulo Aqui é uma Aqui impunha Uma Ralljoy Uma 160 E uma 125 Conta aí Essa aventura foi de mais de 2 mil quilômetros Cara Os caras foram e voltaram Né irmão Então Vamos pra lá De 2 mil quilômetros Pra provar Que essas duas motocicletas A gente tá falando De uma Linde 125 E uma Agility 160 Galera Seguinte Essas duas motos Saíram daqui de Salvador Rumo São Paulo Para o Salão Duas Rodas E tá lá Quem foi pro Salvador Com essas motos Foram várias scooters Mas aí eu vou fazer Uma matéria específica Com eles Tá Infelizmente eu não pude Estar aqui no dia Da saída deles Mas eu acho Mais interessante até Falar de como é Que foi a aventura Mas tá aí Comprovado Que dá pra você viajar Andaram muito bem Segundo eu conversei Com os dois Andaram muito bem As motos média De velocidade De 80 90 Lógico São umas 125 A 160 A 160 Ela é um pouco mais Mas já Pra eles realmente Ficarem andando juntos Então foi essa média De velocidade De 80 90 Qual o preço da Linde Hoje? A Linde A gente tá com a série dela 2019 e 20 Pro freio CBS Ela tá vindo pro freio CBS Ela tá pra 8,990 E a Agility Continua o mesmo preço 2019 e 20 Tá pra 12,990 Show de bola Lucião Obrigado Galera Valeu Apareçam Eu venho aqui na loja Que a gente conversa Todos os preços Contato de Lucião Tá aqui na descrição E aqui na Taja Tá bom? Entre em contato com eles Entre em contato com ele Um abraço Valeu pessoal Pode vir aqui na loja também Que você vai ser recebido De vendas todas Valeu pessoal Um abraço Só mostrar pra vocês Um outro detalhe Que em janeiro Vai sair Finalmente saiu já A rifa da Linde A minha rifa da Linde Já bateu a meta Então o sorteio vai ser Dia 10 de janeiro De 2020 A rifa da Linde Finalmente A gente conseguir alcançar a meta Então termina A venda da rifa Dia 30 de dezembro Sorteio dia 10 Tá bom? Um beijo pra vocês Fiquem aqui Com essa plantação de motocicleta Próxima vez que eu venho pra cá Vai ter mais novidade Valeu pessoal Beijão Tchau